Você é melhor que ele tem, se for comigo ele vai quebrar Os clientes querem quem pende ninguém, eu gasto o que tiver que gastar Você é o melhor passe da sua vida, hoje é o seu último dia de rapariga Fala pro cafetão, tu vai casar, que no cabaré você não vai mais pisar Fala pro cafetão, que tu é minha, você não vai mais precisar rodar bolsinha Vou falar pro cafetão, que tu vai casar, que no cabaré você não vai mais pisar Fala pro cafetão, que tu é minha, você não vai mais pisar rodar bolsinha Você é a melhor que ele tem, se for comigo ele vai quebrar Fala pro cafetão, que no cabaré você não vai mais pisar Fala pro cafetão, que tu é minha, você não vai mais precisar rodar bolsinha Vou falar pro cafetão, que tu vai casar, que no cabaré você não vai mais pisar Fala pro cafetão, que tu é minha, você não vai mais precisar rodar bolsinha Tão junto expedindo divulgações, Samuel divulgações É repetório novo, abril 2021 do meu navio Puxa-me Fala pro cafetão, que tu é minha, você não vai mais pisar rodar bolsinha